Porque dançar a dois é muito bom! E como o mar é hoje o dia de vida, alegria, alegria, tristeza, nem pode pensar em geral! Diz aí! 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 E assim? Diz aí! Alegria, alegria, despreza Nem pode começar a enxergar Diga o espelho meu, diga o espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz que eu Diga o espelho meu, se é na avenida alguém mais feliz que eu Diga o espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz que eu Diga o espelho meu, se é na avenida alguém mais feliz que eu Diga o espelho meu, diga o espelho meu, diga o espelho meu A minha alegria, 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 despreza O espelho meu, diga o espelho meu, diga o espelho meu Diga o espelho meu, diga o espelho meu Obrigado.